Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, eu estou iniciando uma série nova aqui no canal, que eu vou chamar de Diário de Pesquisa. A ideia é documentar e também compartilhar um pouquinho das minhas ideias e do processo que eu passo durante o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, de uma pesquisa científica. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho do meu contexto, da minha relação com a pesquisa e também de por que que, para mim, pareceu razoável fazer esse tipo de vídeo nesse momento. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Aqui, além de ser um espaço de ensino de programação, é também um espaço de entretenimento e informação sobre tecnologia. Então, para ficar por dentro das videoaulas ou discussões que eu e a Kizze trazemos para o canal, já se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Então, pessoal, falando um pouco de mim, eu me formei em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, isso em 2014. E, logo em seguida, eu entrei no mestrado lá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, aqui no Rio de Janeiro, para estudar matemática, mais especificamente a parte de computação gráfica. Então, essa é uma parte que eu já vinha estudando, já tinha uma afinidade. Desde a graduação, eu iniciei uma iniciação científica lá em 2012, quando eu estava no terceiro ano, para trabalhar com projetos de realidade aumentada móvel, né? Então, foi até aí que eu comecei a fazer coisas com aplicativos, tanto Android e iOS. Então, eu iniciei o mestrado com uma pesquisa muito próxima, em termos de tema e de interesses próximos, do que eu já fazia na minha iniciação científica, que era mexer com coisas mobile e também com imagens panorâmicas. Mas, aí, no meio do mestrado, resolvi que eu queria estudar outra coisa, porque eu estava achando que o meu estudo estava muito concentrado, né? Que eu estava aprendendo apenas coisas muito específicas de imagens panorâmicas e tal. E eu achava que no mestrado, eu poderia ter a oportunidade de aprender mais coisas da área de computação gráfica, visão computacional, que eu tinha interesse. E, aí, eu conversei com o meu orientador, ele me apresentou algumas sugestões e eu mudei o foco do meu trabalho, então, para reconstrução de superfícies 3D, né? Enfim, fiquei satisfeito com essa mudança. Foi um desafio, porque eu tive que começar a estudar, né, do começo uma nova área. Na outra, já tinha alguma experiência, já tinha mais ou menos um trabalho encaminhado. Mas, foi bem bacana também, porque, pessoalmente, eu senti que eu aprendi mais coisas, né? Então, eu aprendi tanto da área que eu já estava trabalhando há alguns anos, como da nova área que eu defendi a minha dissertação de mestrado. E fiz um trabalho que eu, inclusive, submeti depois num concurso de teses e dissertações do Cibigrap, o Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica, e eu apresentei esse trabalho lá em Foz do Iguaçu no ano passado. Então, foi uma experiência bem bacana, que deu um resultado legal. Eu defendi o meu mestrado no começo de 2017, e apesar de gostar de fazer pesquisa, de trabalhar na área, eu não dei continuidade direto ao doutorado. Eu saí para trabalhar e estou trabalhando até o momento. Mas, vez ou outra, eu penso a respeito, né, se vou fazer um doutorado, quando é que vou fazer um doutorado, e principalmente, que tema que seria interessante para mim, que seria também relevante em termos de pesquisa, né? E também gosto de ver a parte aplicada, assim, né? Os tipos de coisas que eu poderia fazer com aquele novo conhecimento, né? E aí, nesse processo de descoberta, eu tento não ficar parado, né? Então, eu vou estudar coisas, às vezes, que nem são na minha área, mas, assim, fazer alguma coisa. E no ano passado, eu resolvi voltar lá para o IMPA para fazer um curso livre, né? Então, um curso a nível de doutorado, mas sem estar matriculado no doutorado, né? Então, você pode se inscrever para fazer disciplinas lá no IMPA, e se, eventualmente, você vier a ser aceito no programa de mestrado ou doutorado lá, essas disciplinas podem ser computadas como crédito. Então, eu voltei lá para fazer uma disciplina de processamento de imagens, que é uma disciplina que pode ser feita tanto a nível de mestrado quanto de doutorado. Eu havia feito ela no mestrado, mas ela muda bastante, né? Todo ano, o professor Luiz Velho, que inclusive foi meu orientador durante o mestrado, ele promove algumas mudanças no conteúdo dessa disciplina, principalmente para focar no que está tendo de tendência, né? Em termos de pesquisa, de conhecimento mesmo relacionado. Então, a disciplina que eu fiz ano passado é completamente diferente da que eu fiz no meu primeiro ano de mestrado, e ela tinha um enfoque grande na parte de Deep Learning, né? Então, inteligência artificial ali, mais especificamente, utilizar Deep Learning para gerar imagens. Então, não sei se você já ouviu falar no termo de redes neurais generativas, né? A ideia era ter um tipo desse, um tipo específico chamado GAN. Vou deixar algumas referências aqui embaixo. E estudar, então, como é que você poderia construir uma rede dessas que aprende a gerar algum tipo específico de imagem. E eu acho bem bacana que lá no IMPA, esses trabalhos aplicados, né? Principalmente na área de computação gráfica, eles têm uma pegada de fazer você realmente desenvolver um projeto. Então, pegar algum paper, alguma publicação da área e tentar estender um resultado, aplicar aquilo de uma forma diferente, enfim. E aí eu vou até mostrar aqui o trabalho que eu fiz. Ano passado eu peguei e estudei um pouco sobre como fazer coloração, né? Colorir imagens em preto e branco, utilizando uma rede neural. Então, dá uma olhadinha aqui. Aqui está o site. Também uma outra particularidade lá do IMPA, principalmente do professor Luiz Velho, pedi que você faça um site sobre o seu projeto ao final, né? Para ficar lá disponível, público para todo mundo acessar. Então, eu escrevi esse site aqui, falando um pouco sobre o meu projeto, né? Então, sobre o trabalho, explicações. Falando, então, sobre redes neurais que fazem alguns trabalhos relacionados. E a minha ideia é conseguir produzir imagens desse tipo aqui, né? Então, essas imagens aqui foram coloridas ou descoloridas, né? Por pessoas mesmo, em softwares, tipo Photoshop, essas coisas. E eu queria fazer uma coisa, treinar uma rede neural para fazer uma coisa parecida com essa, só que automaticamente, né? Então, aqui eu explico um pouco do processo e aqui está o resultado que eu consegui, né? Então, tipo, eu dou a imagem em preto e branco, dou uma máscara, tipo, o local onde eu gostaria que fosse preenchido, que fosse colorido ou não. Então, em preto aqui está o que eu gostaria que fosse colorido. E você vê que ela coloriu só essas regiões aqui, né? Então, eu tive um princípio de resultado aqui, né? Porque eu utilizei umas máscaras que são bem sintéticas, né? Você vê que tem listras verticais, horizontais, quadriculados, coisas que eu fabriquei sinteticamente. Mas a ideia é que você pudesse ter máscaras que representam objetos mesmo, né? Então, eu poderia ter, por exemplo, uma máscara dessa aqui que está exatamente em cima das pétalas dessa flor. E aí você vai ter, então, uma imagem que vai ter só as pétalas coloridas e o resto da imagem em preto e branco. Então, com isso, você conseguiria dar esse tom artístico que as pessoas fazem para, tipo, propaganda, esse tipo de coisa, certo? Então, esse é o meu objetivo com esse trabalho. E, bom, foi um bom trabalho, tive uma boa nota, entendeu? Deu bastante trabalho, de fato, para fazer. Está aqui disponível nesse link, se tiver interesse em dar uma olhada depois. Então, eu conto todo esse processo de descoberta e de dúvida com relação a que caminhos tomar, né? Quando fazer o doutorado e onde fazer o doutorado. e, principalmente, com o que trabalhar num possível doutorado. Vou avançando ali, fazendo uma disciplina aqui e outra ali que vão me dando ideias de possíveis temas, possíveis coisas. E aí, esse ano, eu resolvi voltar lá no IMPA para fazer uma disciplina de Ciência de Dados Aplicada, que eu também achei bem interessante. Então, assim, só para contextualizar, né? Esse aqui é o site do IMPA, né? e qualquer pessoa pode vir aqui na área de ensino, olhar a programação de disciplinas aqui, ver o que te interessa, né? Então, por exemplo, essa aqui é a disciplina de Ciência de Dados Aplicada. Quando tem essa hashtagzinha do lado, é que ela serve tanto para o mestrado quanto para o doutorado, mas aí tem exigências adicionais, né? No caso de doutorado. Inclusive, a Kizi está fazendo aqui uma série no canal sobre análise de dados, bem bacana de você conferir. Então, eu estou empolgado para tentar fazer um trabalho interessante, de repente, fazer alguma publicação nessa área e resolvi compartilhar com vocês esse processo, né? Do que eu estou pensando, de o que eu poderia fazer. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o meu contexto, minha relação com a academia. Eu venho nessa área de computação, de matemática, mas eu gosto de ver a ciência como conhecimento humano como um todo, né? Uma coisa interligada, assim. Mas isso é papo para um outro vídeo. Nos próximos vídeos, eu vou compartilhando um pouquinho das ideias que eu já tive, das coisas que eu pensei, pesquisei, que caminhos que eu pretendo tomar. É uma coisa que eu não tenho muito controle, né? De como vai acontecer. Pesquisa até um pouco dessas coisas. Às vezes, você trava ou muda um pouco de ideia. Enfim, mas eu acho que tudo isso faz parte. E eu vou compartilhando com vocês aí. Quem quiser também trocar uma ideia, é só colocar nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar essa e várias outras séries, tá certo? E até a próxima.